As coisas estão passando mais depressa. O ponteiro marca 120. O tempo diminui. As árvores passam como vultos. A vida passa. O tempo passa. Estou a 130. As imagens se confundem. Estou fugindo de mim mesmo. Fugindo do passado. Do meu mundo assombrado. De tristeza. De incerteza. Estou a 140. Fugindo de você. Eu vou voando pela vida. Sem querer chegar. Nada vai mudar meu rumo. Nem me fazer voltar. Nem me fazer voltar. Vivo. Fugindo. Sem destino algum. Fugindo. 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 O ponteiro agora marca 190 Por um momento tive a sensação de ter você ao meu lado O banco está vazio Estou só Há 200 por hora Vou parar de pensar em você pra prestar atenção na estrada Vou sem saber pra onde Nem quando vou parar Não, não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Às vezes, às vezes sinto que o mundo Se esqueceu de mim Não, não sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim Eu vou voando pela vida Sem querer chegar Não, não sei por quanto tempo ainda